O Fundo de Apoio aos Municípios, o Fundam, promete investimento em 100% dos municípios catarinenses. Criado em 2013, o Programa dá apoio financeiro às prefeituras para desenvolver várias áreas como infraestrutura, mobilidade urbana e saneamento básico. Nesta terça-feira, o governador Raimundo Colombo anunciou em Tubarão a segunda etapa do fundo. A expectativa desta vez é que sejam destinados 700 milhões de reais. Segundo o governador, as prioridades das verbas recebidas são definidas pelos próprios municípios. No encontro, prefeitos de toda a região puderam tirar dúvidas referentes aos projetos. A gente quer focar exatamente na questão de desenvolvimento, essa questão de qual setor é mais importante, ver se tem algum movimento estratégico que precisa ser feito. Então é também um debate com os prefeitos para construir um processo de futuro, de fortalecimento da região. Na primeira edição do Fundam, foram mais de 600 milhões de reais. Só para o sul do estado, foram 49 milhões e meio de reais, utilizados em obras como a finalização do aeroporto regional de Jaguaruna, avenida João Marronzinho de Laguna, pavimentação da avenida Santa Catarina em Arroio do Silva e o prolongamento da Marcolino Martins Cabral em Tubarão. Para ter acesso aos recursos, as prefeituras precisam apresentar uma certidão negativa de débitos. Na primeira edição do programa, quatro municípios no estado não conseguiram acessar a verba. Um dos municípios é em Maruí, que segundo o prefeito, está há quase três anos sem a certidão por causa de contas não prestadas ou prestadas de forma irregular. De acordo com ele, a prefeitura já está resolvendo a situação junto à Agência de Desenvolvimento Regional. São cerca de 2 milhões e 400 mil reais da primeira edição do Fundam que podem ser liberados com a certidão. Já a expectativa para os recursos desta segunda etapa do Fundam é destinar a verba para regularizar a situação do tratamento de água no município. Tendo em vista que daqui a seis, oito meses o verão está chegando novamente, a gente já está ciente de que provavelmente os problemas de água voltarão a ocorrer. A nossa intenção realmente é fazer, e já estamos fazendo alguns projetos nesse sentido, a gente utilizar a grande parte dos recursos do Fundam 2 para resolver o problema do abastecimento e tratamento de água no município de Maruí. Os municípios devem agora, junto à Amurel, iniciar as conversas para o desenvolvimento dos projetos. A expectativa é continuar resolvendo antigos problemas das comunidades. Nossa equipe da Amurel tem se esmerado muito para executar esses projetos para todos os municípios. Estamos nos antecipando para quando liberarem os recursos do Fundam, a gente poder, na sequência, lançar as licitações.